Eu vou fazer aqui o retoque dessa sobrancelha. Alguns fios não pegaram, como esse daqui, estão vendo? Então eu vou pegar de onde ele não pegou, abro bem a pele dela. E puxo. Pronto. Limpo. Então eu vou abrir esse cortezinho e vou passar dentro dele. Ele é esse o corte, é isso que vocês têm que fazer várias vezes, com muita precisão, ó. Nesse movimento de vai e vem, vai e vem. Sem ter força, sem força nenhuma, sem pressão nenhuma, ó. Tá vendo o cortezinho aberto? Você coloca um pouquinho de pigmento, só um pouquinho, ó. Só um pouquinho de pigmento. Vai e vem, 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 ó. Então a gente vai botar nesse outro aqui também, ó. Que eu já fiz o cortezinho aqui dele, ó. Entenderam? É esse movimento, ó. Pronto. Aí você limpa.